Minha gente, meu diretor Fábio Teles, meu diretor também Fredson Navarro, muitas pessoas pensam que por eu ser mulher e por eu ter uma defesa da causa feminina, sou eu quem escolho as matérias que vão aqui pro ar. Olha gente, não sou eu não, viu? Eu tenho uma equipe grande aqui e eu não tenho autonomia de deixar o programa do jeito que eu quero, como eu quero, não. Só que, hoje mesmo, eu falei, gente, são sete casos de violência contra a mulher. Se a gente der todos, vão pensar que o programa tá virando só em relação a mulher porque eu quero. Mas aí meu diretor Fábio Teles disse, não Mariana, mas a gente também não pode deixar de dar, se é o que tá acontecendo. Então agora, pela terceira vez, terceira notícia seguida, mais uma vez violência contra a mulher. A primeira que vocês viram, contra uma criança de cinco anos de idade. Depois, vocês viram um homem que atiou fogo na casa da ex-companheira. Agora é a mãe. Olha que des... pra não dizer outra coisa aqui. Um homem de 36 anos tentou agredir a mãe pela segunda vez. Ele foi preso em flagrante aqui em Aracaju. Lucas Moura, esse homem já tinha medida protetiva contra a mãe. É com você, meu amigo. Boa noite. Me ajude, me ajude. Mariana, é exatamente isso. Já havia uma medida protetiva que determinava que esse homem se afastasse da própria mãe. Ele já tinha uma postura agressiva, já havia tentado agredi-la uma outra vez em uma outra situação. Por isso que essa mãe tinha essa medida protetiva. E ele, dessa vez, veja que situação. Ele invadiu a casa da própria mãe. Invadiu a casa com o objetivo, de acordo com o que relata a polícia, de subtrair os objetos, os itens que estavam dentro da residência. Essa mãe, em situação de desespero, procurou o COPE. Inclusive, a casa dela é próxima ao COPE. E esse homem, de 36 anos, ele foi preso em flagrante pelos policiais do COPE. A gente lembra, eu reforço mais uma vez, nós estamos falando aqui de uma situação, de uma medida protetiva que já existia. Ele teria tentado agredir a mãe também, quando a mãe pediu para que ele saísse da residência. A prisão, ela foi feita em flagrante. E pasmem os senhores e as senhoras. Essa idosa, a mãe desse homem, de 36 anos, tinha 62 anos. Tinha, não, desculpe, tem 62 anos. Veja que situação. Ela agiu rapidamente, com medo do que o filho poderia fazer. A polícia foi até o local e esse homem, agora, está preso e à disposição das autoridades. A gente lembra sempre, Mariana, que qualquer situação de violência doméstica deve ser denunciada através do Disque Denúncia 181. O sigilo, ele é sempre garantido. E para situações em que a gente está presenciando, que o crime está acontecendo na hora, diz que o 9-0, porque aí a polícia pode agir e intervir imediatamente, inclusive prendendo em flagrante pessoas que estão descumprindo medida protetiva. Estamos falando amplamente sobre esse assunto desde ontem aqui no Cidade Alerta. Aliás, há muito tempo, mas a gente lembra, a Lei Maria da Penha protege as mulheres em quaisquer situações dentro do ambiente doméstico. Seja uma mãe que está sendo agredida, seja uma filha, seja uma esposa, enfim, o importante é denunciar para que o agressor sofra o rigor da lei, Mariana.